Fala galera, bem vindos ao canal, bora lá, vamos conversar mais um pouco Pessoal, estou trazendo para vocês hoje aqui, eu já tenho um vídeo sobre esse produto Mas é a parte funcional, estrutural do equipamento, como que a máquina é por dentro, sua tecnologia, enfim E a pedido aí de alguns inscritos do canal, vou fazer um vídeo sobre barulho Inclusive vou usar um decibelímetro, vamos ver o que essa máquina produz de ruído Para você que tem curiosidade, para você que tem interesse em adquirir um produto como esse Talvez o vídeo te ajude a tomar uma decisão, vou colocar meu ponto de vista técnico Se vale ou não a pena um investimento em um equipamento como esse Um ar condicionado portátil da LG, uma máquina bonita, eficiente Mas ainda assim é um ar condicionado, tem um compressor, tem ventilador Enfim, funciona aí de acordo com o que o fabricante promete É um ar portátil, então vale muito a pena aí vocês acompanharem E eu vou dar algumas dicas aí para vocês, bora lá, vamos iniciar isso aí Pessoal, é isso aí Ar condicionado portátil da LG 14.000 BTUs Dual inverter Compressor inverter De dois rotores O que minimiza o barulho, o ruído Trabalha com frequência Controle eletrônico de rotação Ele acelera, desacelera Tudo de forma automática através de um comando eletrônico Essa máquina atende de 16 a 25 metros quadrados Ok? Sempre levando em consideração Incidência solar É... Janela muito envidraçada Que retenha muito calor Isso vai abaixar um pouco a eficiência, tá? Então vamos lá O que a máquina promete aqui O que a LG quer entregar para o cliente É uma máquina de 14.000 Que atende de 16 a 25 metros quadrados Economia de energia Mais silencioso, sim Ela possui controle inteligente de voz, tá? Você conecta ela na internet E você tem um comando de voz E comando pelo aplicativo também Ok? Aqui na própria embalagem A gente tem algumas informações bem bacanas A economia de energia Sobre o compressor Essa máquina, galera Ela parte de 44 decibéis Então ela já parte com um nível de ruído De 44 dB Então aqui a gente tem algumas ilustrações Uma livraria, por exemplo A gente tem 40 decibéis Um trabalho home office Office 55 decibéis Conversa 65 Só um comparativo que eles fazem Então um alarme, por exemplo De um celular Chega a 80 decibéis Então a gente tem um nível de ruído Nesse equipamento bem bacana Mas ainda assim Existe o ruído, tá bom? O controle Através de aplicativo Smart Twink Comando de voz, etc Aqui a gente tem os acessórios Que vem no equipamento Que são O duto Sanfonado E o acabamento Pra você colocar numa janela Porque você precisa tirar o ar quente De dentro desse ambiente Não adianta você ligar a máquina Dentro do quarto Ou um escritório E não jogar esse ar quente Pra fora Não tem sentido E isso não vai funcionar De forma da forma que você queira Ok? Vamos ver mais um pouquinho aqui O que a gente tem de informação Na caixa Do outro lado A própria caixa Pede pra você Calcular a sua metragem quadrada Aqui O que ela atende Aqui a gente tem uma ilustração Dois modos Horizontal e vertical De como fica a saída Sanfonada do equipamento Tá? Aqui nós temos A ilustração da tomada Tomada 127 volts Eles só não colocaram aqui Que tem que ser uma tomada De 20 amperes Tá? É uma tomada Com a circunferência Um pouco mais Mais larga Pra suportar Uma corrente mais elevada Esse equipamento Ele trabalha em 127 volts Tá? Então A tomada Ela tem que ser preparada Contrate um eletricista E faça a adequação Da tomada Onde você vai ligar O equipamento Tá bom? E vamos Iniciar aqui O teste Aqui está a máquina Galera Isso aqui é um laboratório É de reparo Vou tentar ajustar o zoom Aqui Aí Tá? Então eu quero mostrar Pra vocês Aí Como a máquina funciona Como ela se comporta Não vou ensinar hoje Como conectar na internet Tá? Hoje realmente é mais Pra gente Nível de barulho Pra tirar alguma dúvida Que você tenha Em relação ao equipamento A gente vai usar Um decibelímetro Tá aqui Já Vou ligar ele Vamos tentar Registrar aí O nosso nível De ruído Tá? Vou ficar quieto Aqui um minutinho Pra gente abaixar O máximo Que a gente conseguir Olha lá Estamos trabalhando aí Com 38 a 40 Quando eu falo É óbvio Que o equipamento Capta o áudio Né? O E altera ali Os seus valores Então tá lá Vou ficar mais quieto Um pouquinho mais Quieto Agora a gente vai ligar a máquina Bora lá Pessoal Bem rapidinho Aqui ó O painel Do equipamento Ele é bem interessante Deixa eu desligar aqui Rapidinho Por conta do barulho Equipamento Bem simples Parte funcional Não tem muito segredo Botão liga e desliga Modo Refrigerador Refrigeração Desumificação Ventilação Modo sleep Pra desligar Automático Equipamento Tá? Aqui a gente tem O visor Que informa aí A temperatura Velocidade do ar Oscilador Que é o Defletor de ar Quando pressionamos Ele vai ficar De modo automático E o timer Pra ligar o equipamento E desligar de modo automático Também Tá? Então vamos lá É provável Que vocês captem aí Um ruído Do ventilador Vai ser normal Tá? Mas a gente vai Tentando minimizar isso aí Então vamos lá Vamos ligar o equipamento Ela vai abrir aqui Tá? Aqui é onde sai O vento refrigerado O ar refrigerado Ok? Ela vai captar Esse ar aqui Por trás Tá? E vai ser Insuflado aqui Na frente No outro vídeo Se vocês puderem Assistir aí Eu explico um pouco Melhor a parte De funcionamento Hoje eu quero Mostrar pra vocês Mais o ruído Tá bom? Então vamos lá Eu já liguei O equipamento Porém ela não Entrou O compressor Ainda Tá? Eu não vou deixar Entrar o compressor Aqui a gente Tá no F1 Que é Ventilação mínima Vou colocar lá Em F1 F1 Não sei como Esse áudio Vai impactar Aí pra vocês Porque A flecha de ar Vem bem na frente Do celular Então vamos lá Eu deixei Como se fosse Pra 30 Não vai partir O compressor E vamos ver Quanto tá marcando Aqui em decibéis Gente Um metro de distância Aproximadamente Tá? É um produto Que não é pra você Colocar na cabeceira Da cama Esse produto Ele tem que tá aí A 3 metros De distância De um sofá De uma cama Enfim Isso aqui É o teste Que tem que ser feito Não adianta Eu colocar lá Do lado do equipamento Que o ruído Vai ser alto Então vamos lá O que tá Registrando aqui Pra mim Ó Só com o ventilador Ligado no F1 Ele chegou aí A mais ou menos 46 né Nós fizemos um registro Com equipamento Desligado 38 39 40 É claro Que a gente ainda Tem um ruído externo Um pouco Bem baixo Mas temos né E a oscilação aí Agora devido A gente tá conversando Vou passar ele agora Pra F2 E a oscilação aí E a oscilação aí Ó Em F2 galera A gente ficou ali Na faixa dos 46 Também Vamos colocar a máquina Agora pra 46 Pra F3 Pra F3 Tá F3 F3 Ó pessoal Ó pessoal Em F3 Que é a minha velocidade Máxima do ventilador Ela já subiu Considerável Tá Tá 56 Tá É Por que isso A minha flecha De ar Agora aqui Ela é muito Mais forte Tá Ela é muito Mais forte Que pra quê Pra você refrigerar o ambiente De uma maneira um pouco Até mais rápida Né Você É como se você aumentasse O ventilador É Convencional Pra velocidade máxima É como se você aumentasse O ventilador Do ar condicionado Do seu carro Na velocidade máxima Então isso Produz um ruído Em excesso Tá Esse Esse F3 Pra você trabalhar É numa sala Com um ambiente Onde tem conversação TV Som Enfim Pra dormir Realmente Não é bacana Tá Pra dormir Ele já Vai incomodar Ok Então agora A gente vai fazer o seguinte Ó É Eu vou pôr a máquina Em F1 De novo Vou colocar a máquina É Em F1 Tá Ó lá Passei a máquina Pra F1 Eu quero tentar Sair da flecha de ar Galera Pra não Não atrapalhar O áudio Do 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 vídeo Vamos lá Então tá em F1 Velocidade 30 Ô Temperatura 30 Vamos baixar isso Pra 18 Pro compressor Poder Partir Na verdade Essa máquina Pessoal Ela chega Até 16 Aqui ó Tá Temperatura mínima E 16 Tá Então agora A gente vai esperar Esse compressor Partir Ó pessoal O compressor entrou Agora Tá Ele já partiu O compressor Eu vou tentar Aproximar Aqui um pouco Mais Pra vocês Ouvirem É O ruído Do compressor É aqui Nessa lateral Tá Gente Pessoal O compressor Ele está ligado A máquina Já está refrigerando Tá E aí E aí Agora Então Eu vou Aqui Vamos ver lá O que Me apresentou Aqui No decibelímetro Ó pessoal Com compressor Com compressor ligado Em 16 Graus Tá Que é aí O modo máximo De refrigeração Do equipamento Vocês viram Que a gente Não teve Uma alteração Elevada É Ficou dentro Do esperado A máquina Já parte De 44 Decibéis Né E Vamos ver De novo Aqui Como tá Ó Tá Perfeito Isso aqui Agora Eu vou fazer O seguinte Vamos colocar A máquina No F3 Ó lá F3 A minha flecha De ar Agora Ela vai Aumentar Considerável Tá Então A gente Vai ter Uma alteração Brusca Aí Ó Ó Pessoal Isso aí Ó Compressor No máximo Ventilador No máximo E nós Tivemos Uma leitura Aí De 59 Decibéis Aproximadamente Tá Então Esse é O nível De ruído Que você Vai ter Aí No seu Imóvel Na sua Residência Tá Deixa eu Tentar Aqui Agora Ver se A gente Pega Um Pouco A distância Pra vocês Tentarem Entenderem O que É o Ruído Isso Nós Estamos No ventilador Máximo Tá F3 Vou Passar Agora Para F1 De novo F1 Olha A diferença Que vai Baixar F1 F2 F1 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 Vocês viram aí pessoal, já baixou para praticamente 50 9 decibéis de diferença aí Só pelo fato de eu reduzir a velocidade do ventilador Galera, é isso aí Eu vou deixar a minha opinião aqui Para um profissional É um equipamento muito bom da LG Hoje eu acredito que seja o melhor da categoria portátil Tem mais informações em um outro vídeo Vocês procurem aí no canal Sobre funcionamento, parte da drenagem O que eu queria deixar claro aqui para vocês Esse equipamento vale muito a pena pessoal Quando você não tem condição de passar uma infraestrutura Para colocar um ar-condicionado split Que é uma máquina para dentro e uma máquina para fora Se você não tem possibilidade de fazer isso no seu imóvel Aí realmente esse equipamento vai suprir E vai funcionar de forma adequada Agora se você tem a opção de colocar um split Fazer uma infraestrutura, passar a tubulação Fazer a parte da drenagem Eu recomendo a instalação de um split A máquina tem um rendimento muito bom Muito interessante Entrega o que o fabricante promete Aqui é o duto sanfonado Esse duto sanfonado Você vai fazer aquilo que eu falei para vocês Você tem que jogar o ar quente para o lado de fora Então ele abre Ele vem com essa peça aqui Que você vai acoplar lá na sua janela Ela vem mais duas dessas se eu não me engano Então você acopla lá e você faz um fechamento Para que também não entre muito o ar quente Para não perder a eficiência do equipamento Então fica a dica aí para vocês É um aparelho bem bacana Bem acabado, bem produzido Num próximo vídeo eu ensino vocês A como configurar a parte da internet O foco hoje era mais sobre o ruído Para quem tem curiosidade De como é o barulho do equipamento E é isso aí Para quem quiser adquirir o produto Boa sorte, sucesso Você está comprando um equipamento muito bom Eu não sei em relação a valores É um equipamento que eu acredito Que passe aí nos seus 4 mil reais Mas é o que eu expliquei para você Se você não tem outra opção Essa daqui é a melhor hoje no mercado Tem a possibilidade de pôr um split Coloque o split Então é isso aí Boa sorte aí para vocês Se inscreva no canal Deixa aquele like E logo mais teremos vídeos aí Valeu galera Um abraço